Fala pessoal, eu sou o Douglas. Fala pessoal, eu sou a Carla. E sejam bem-vindos ao Casal de Novo. E hoje vamos reagir a Spirit, Espírito Indomável, do Henrique Mendonça. E não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o vídeo. Pode ser triste, porque o filme é triste. O filme é triste? Vamos ver se ele vai deixar animado. Vamos ver esse carro chorar. Vou dar uma. Ah, é igual a One, então isso. Ixi... Ah, o Luba está brabo em edição. Sim. É igual a One, né? Ah, o Luba está brabo em edição. É igual a One. É igual a One, no amor. É igual a Two. É igual a One. É igual a One. É igual a One. É igual a One. Sim Que dariam sobre ela a liberdade Ouvem sua voz quando pensei em parar dentro de mim O seu coração cantando Espírito em dor Mável É muito bonito É muito bonito Hum 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 E agora sou parte disso também E certa vez ouvi uma história Falava de um monstro dotado de inteligência E em um ato de gratidão Usara tal dom pra lutar contra a natureza Mas aprendi que em meio aos monstros em semelhante modo Existiu um bom amiguinho Me fez como acafoar e trilhar o caminho de volta para a casa Ouvi sua voz quando pensei em parar Dentro de mim ouço um coração cantar Espírito em dor mavel Espírito em dor mavel Espírito em dor mavel O cara meu irmão O cara é todo o que a gente faz O cara é certo O cara é de 10 sempre Eu fiquei sem palavras por esse vídeo O cara pegou um desenho que é doido né No olho Tipo assim enchei um pouco de lágrimas Mas não consegui escorrer lágrimas nos meus olhos Porque tipo estava um toque mais animado E ficou mais na amizade dos dois Não ficou mais triste Que nem quando o cara atira lá Que ele vai no rio lá e tal Pô esse desenho Esse filme é lindo Foi um dos melhores que já vi Porque meu irmão chorou E eu pensei ai Meu irmão chorou esse filme ai Pô a animação é incrível A edição do vídeo Pegou um filme que é certo Para fazer essa música E combinou super com a música Não dava até para colocar essa música Na parte do filme deles dois juntos Porque combinava perfeitamente Aquela parte que ele fala escrito Em dor mavel assim Cantando Tipo espirito E depois faz E com as pessoas Tipo um coral né Esse cara é incrível Que nem o Esse desenho espirito Não tem como não chorar nele Não tem como porque ele é bem triste É uma impressão É O filme é É Já vi várias vezes Também já vi várias vezes E todas as vezes eu chorei Esse cara Esse Henrique Mendonça É um dos melhores que nós assistimos É um dos melhores que nós assistimos já O cara ele Indicaram para a gente ver O êxodo É Ele é O êxodo É O êxodo É Foda Se está na minha playlist Quando eu vou arrumar casa eu ouço O cara É O cara O cara está invicto Todos os vídeos O cara é muito grande Todos Muito foda Tem Não deu a nota Dez Dez Nem lembrei Mas eu Dei a nota dez também E ele é muito top Pegou o vídeo todo Com certeza Animação Edição Instrumental Com certeza Perfeito Para comentar Super indico Para quem Ainda não viu E foi isso Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E comentar Se você quer que nos reage a mais algum vídeo Valeu